O sistema de ordem robotizada, na verdade, é um sistema de ordem voluntária, cujo equipamento faz a ordem robótica nesse mecanismo. Então a ideia é o que? A máquina fica no confinamento, ao aguardo dos animais, sempre que uma vaca tiver necessidade de ordem, ela se dirige ao equipamento, vai ser ordenhada, todo o processo vai ser feito pela máquina automaticamente, sem interferência de mão humana. Então faz o pré-dipping, faz a limpeza do teto, faz a colocação das teteiras, ordem, a análise desse leite, se tiver qualquer problema com o leite, esse leite vai ser desviado e o produtor é avisado que tem problema, como um exemplo de problema é mastite. Ao final da ordem, faz o pós-dipping do animal, faz o animal sair do equipamento, abre o animal, sai do equipamento e ele já sai daí anassoado, que ele ganhou ração durante a ordem. Toda a parte de acompanhamento, as informações que esse sistema gera, estão disponíveis para o produtor, está disponível para o pessoal da empresa, no nosso caso, para a gente ajudar o produtor a monitorar e também para ficar sabendo de eventuais problemas que vêm acontecer e poder agir de imediato para corrigir e para que o sistema fique o máximo do tempo possível em funcionamento, a partir da gente seguir o princípio de ordem em 24 horas, que é o que o sistema faz, não fica parado, então tem que ter acesso a essas informações. Tanto de manutenção, como de informações do rebanho, propriamente dito, desempenho, parte reprodutiva, então está tudo anexado em um local só disponível para o produtor para ajudar ele no gerenciamento. No estado, hoje, a gente tem duas propriedades com essa tecnologia. A primeira a optar foi aqui no município de Campoerê, do Sr. Jorge Dalpiva, Dona Miriam Dalpiva, já em funcionamento há mais ou menos 90 dias. É a única, são as únicas duas propriedades com esse tipo de tecnologia no estado de Santa Catarina. Todo monitoramento de informações e controle da máquina é passivo de ser feito à distância pela internet. Então, alterações de dieta, alterações quanto ao comportamento da máquina com os animais, correção de problemas, tudo isso é feito online pela internet, de modo que o produtor precise ter o mínimo de interferência na máquina manualmente falando. Então, lá no nosso escritório, em São Paulo, existe um responsável que pode acessar qualquer uma dessas máquinas e fazer as devidas correções necessárias, os devidos ajustes, sem ter que ter deslocamento. Isso dá agilidade ao sistema. A questão de assistência técnica, cada representante que trabalha com esse tipo de tecnologia, no nosso caso aqui em Campoerê, a Sia da Ordenha, eles têm uma restrição diária para vender ou para distribuir essa tecnologia. Ela não vai ser distribuída a um raio maior do que duas horas, duas horas e meio da central da revenda. Por quê? Porque se tiver que fazer um monitoramento ou uma assistência, eu parto do princípio que em duas horas, duas horas e pouco, eu estou na propriedade e consigo corrigir o problema e o sistema não fica mais do que isso parado. Isso é um ponto muito importante para a implantação dessa tecnologia. Obrigado. 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 Obrigado.